A prevenção, o planejamento de desastres é assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo a advogada, mestre em Direito Público e coordenadora de especialização em Direito Ambiental da Unicino, a doutora Fernanda Macena. Da Macena. Cortei aqui agora um pouco. Mas assim, no fim do primeiro bloco, a senhora estava falando sobre a participação dos municípios, a fiscalização até, como é que isso se dá em termos do... se fica no Poder Judiciário. E quanto à questão da vulnerabilidade das populações? Quem tem Direito isso? Isso é a resposta daquela pergunta que você havia colocado também no primeiro bloco. Bom, como é que um desastre que acontece no Japão vitima tão poucas pessoas e o evento da mesma proporção pode causar uma tragédia tão grande em outros locais? Uma das explicações para isso é exatamente o fator vulnerabilidade. Algumas localidades, algumas comunidades estão situadas, tem mais áreas de risco, mais áreas que impactadas por um evento, seja ele climatológico ou mesmo tecnológico, terão mais dificuldades, primeiro, de enfrentar no primeiro momento e depois de se recuperar. Então, a vulnerabilidade está muito relacionada à preparação e à condição que aquela comunidade tem de receber um evento brusco e muitas vezes não previsível. Hoje, a gente já trabalha numa perspectiva de grau de previsibilidade, o Poder Judiciário já vai trabalhando com isso, porque nós já temos grandes centros, aqui nós já temos o SEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastre no Brasil, que está em Cachoeira Paulista, São Paulo, funcionando altamente tecnológico, fazendo monitoramento de diversos municípios, inclusive alguns aqui do Rio Grande do Sul. Você percebe que algumas, agora você está falando de monitoramento, mas algumas áreas, nós aqui na região metropolitana, tem áreas que são reincidentes. Tem pessoas que sofreram agora há pouco tempo, há dois meses atrás, e agora de novo com as enchentes. É, inclusive isso já tem sido matéria abordada na própria justiça, em determinadas situações que têm levado em consideração, como um dos critérios para conceder ou não uma indenização a alguém, essa questão da reincidência. Quer dizer, em que pese tenhamos uma lei nova, ainda tenhamos que nos adaptar a ela, em alguns locais, como por exemplo aqui em Porto Alegre, nós já sabemos que está cansado de ser área de risco, e que medidas para evitar que, por exemplo, o alagamento aconteça, precisam ser tomadas. Então, algumas situações dessas já têm sido pautadas também pelo Poder Judiciário, levando em consideração exatamente isso que você fala, que o mapeamento e todo o planejamento imposto pela legislação é muito importante, e deve ser feito, mas em algumas situações isso já é fato. Claro, até necessidade de políticas para que aquelas pessoas que estão ali encontrem outro lugar para morar, porque a gente sabe que aqui no Brasil o crescimento foi desordenado, o planejamento das cidades foi muito desordenado, e isso acontece? Pessoas em área de risco é o que mais se tem? É, nós temos aí, as pessoas historicamente buscam água, né? Então, se organizam as suas moradias, os seus trabalhos, tudo próximo da água, né? Isso é o ordenamento urbano, ele tem muito dessa característica, e inclusive a lei de 2012, né? Traz esta relação, altera a lei do parcelamento solo urbano, né? E impõe esta conversa que a gente diz do planejamento e da gestão dos riscos de desastres com o planejamento, com o parcelamento, novos parcelamentos do solo urbano das cidades, né? Então, já temos até decisões judiciais muito interessantes de municípios que fizeram parcelamento solo urbano, desconsiderando totalmente uma área que já era completamente alagadiça, já se sabia que ia acontecer, enfim. São situações todas que hoje, aparentemente, talvez, para quem está nos assistindo ou quem começa a falar sobre esse assunto, não é tão novo quanto parece, né? Mas pessoas que vivem em costas de morros, por exemplo, que continuam vivendo e que correm esse risco, que direitos elas têm garantidos? É a Prefeitura? É o Estado? É o Governo Federal? Que direitos se tem e de quem é a responsabilidade no caso de uma catástrofe? É, a responsabilidade vai depender do caso concreto, isso eu preciso dizer. É um pouco compartilhada, talvez, né? Mas, assim, o que eu posso dizer é que... É que a pessoa está na situação vulnerável, hein? É, mas a área de topo de morro ou encosta, que é o mais tradicional, né? Eu sempre digo, é a área de preservação permanente, não é para morar, né? Mas algumas pessoas acabam chegando lá porque foi a única forma que conseguiram desenvolver a sua moradia, porque não foram fiscalizadas, né? Porque não é assim de uma hora para a outra, vai, demora e tem pessoas que estão 10, 15, 20 anos. Exatamente. O que a Lei de 2012 traz, que é a Instituição Nacional de Proteção e Defesa Civil, é um procedimento que deverá ser tomado por parte do município. Qual é esse procedimento, né? Identificado essas áreas, por exemplo, como você colocou, pessoas que moram nesses locais que poderão sofrer por deslizamentos, o que o poder público deve fazer? Primeiro, identificou a área, né? Fazer um laudo técnico, notificar a essas pessoas, informando que há ali grave risco de vida, tomar dentro do possível, porque aí depende do caso concreto da situação, as medidas mitigatórias, que é o quê? Tentar proteger aquela encosta para ela não deslizar, enfim. Mas em não sendo possível, né? Chegando-se o laudo técnico à conclusão de que é muito alta a probabilidade de deslizamento e as pessoas precisam automaticamente desocupar aquele lugar, o que a legislação diz? Que depois de seguido todo esse procedimento, então, o poder público deverá destinar essas pessoas para um local de apoio, no primeiro momento, e imediatamente escrevê-las nos planos habitacionais, com prioridade, né? Para reconstruir a sua vida num outro local aí mais seguro. Só para concluir, então, assim, e o que nós, cidadãos, como é que nós podemos nos apropriarmos um pouco mais desses temas? E até fazer a nossa parte. É, eu sempre digo que desastre sofre do mal da mídia, né? Então, quando o desastre acontece... Mal da mídia é feio. É, é. Mas o mal da mídia é assim, ó. Quando o desastre acontece, toda hora aquilo fica sendo repetido na televisão, né? Tantos mortos, mais um soterrado, né? O prejuízo econômico, astronômico, né? E isso dura um, dois dias. No máximo, às vezes, 72 horas. E está todo mundo ligado, né? Todo mundo preocupado. Passou isso, baixou a água da BR, ninguém mais lembra do desastre, né? Onde foi aquela pessoa, o que aconteceu... Daquilo que ele causou e o que causou ele. E o que devemos fazer, aprender com o erro do passado para investir no futuro e evitar que isso torne a acontecer. Então, eu acho que um pouquinho mais de atenção do cidadão, né? Por isso que estamos lhe trazendo agora, nesse momento. Obrigada. Te trazendo agora. Até para poder, assim, se discutir. Aonde se discutir um pouco mais sobre isso, né? Porque todos nós temos um pouco de responsabilidade ou até de cobrar de quem tem essa responsabilidade para que atue na prevenção. A responsabilidade, ela vai depender da situação específica, né? Nós temos, por exemplo, exemplificando esse caso que eu coloquei de todo um procedimento para retirada de pessoas de área de risco, né? Nós já tivemos uma situação bastante interessante, julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde houve todo o procedimento correto por parte do município, já chegou até em grau de recurso, né? Então, por isso que está no Tribunal de Justiça. E as pessoas disseram, não, eu não vou sair daqui, mesmo sendo área de risco, porque fica longe dos meus parentes, não é uma casa de acordo com o que eu gostaria, então não vou sair. Ficaram, sofreram deslizamentos, sofreram danos, buscaram a tutela do Poder Judiciário. O Poder Judiciário disse, nesse caso, não, porque o município seguiu todo o trâmite legal. Enquanto eu agradeço a tua presença, que o tempo está esgotadíssimo aqui, eu já vou mostrando o livro, Direito dos Desastres. Quem quer mais informação sobre esse tema, com que também tem a participação aqui, né? Que tem escrito, que está nas boas livrarias. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, doutora Fernanda. Obrigada a você pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí